Está aqui conosco por vídeo chamado o secretário de saúde da cidade de Lages, Clayton Camargo de Souza, para falar um pouquinho sobre um decreto da semana passada em relação ao município de emergência em saúde pública. Na semana passada o prefeito Antônio Seron então fez esse decreto principalmente pelo número alto de pessoas com síndromes respiratórias, muita fila, inclusive crianças esperando atendimento. Clayton, secretário, obrigada por conversar com a gente aqui no programa falando um pouquinho sobre a situação em Lages. A gente está no período de inverno que normalmente já tem mais casos de pessoas com síndromes respiratórias, questão de gripe, mas a situação aí está um pouquinho mais difícil, está um pouco mais grave. Conta para a gente como é que está a situação aí do município hoje. Bom, muito obrigado pelo convite. Nós decretamos o estado de emergência em saúde pública porque nós estamos com uma superlotação nos hospitais aqui de Lages, que são os hospitais de referência da região serrana inteira. Então, isso faz com que esse represamento acabe levando uma carga de atendimento muito grande para a nossa UPA, a UPA de Lages, que atende também boa parte da região. Isso tem feito com que muitos pacientes fiquem aguardando internamento dentro da UPA, porque as portas de emergência estão superlotadas e há uma dificuldade de disponibilidade de leitos hospitalares. isso é causado nesse período onde nós já temos um histórico grande de síndromes respiratórias, mas neste momento nós estamos com um grande volume de casos de influência A, de H1N1 e também uma certa crescente em casos de Covid-19, o que tem levado a uma demanda de atendimento para a UPA associada a toda a demanda normal de atendimento aqui da UPA de Lages e com isso associado a uma dificuldade de fechamento de escalas médicas, uma necessidade de remanejamento do atendimento da pediatria para outro local temporariamente. O prefeito Antônio Seron, juntamente conosco aqui na Secretaria de Saúde, resolvemos então decretar esse estado de emergência para que nós possamos ter os instrumentos e os meios necessários para tomar as medidas neste momento para tentar amenizar essa situação. Obviamente, a situação da UPA não santa com o decreto, mas nos dá um pouco mais de flexibilidade para que a gente possa tomar algumas medidas emergenciais e articular com os entes estaduais para que a gente consiga maior agilidade nos internamentos hospitalares e se precisar apoio de outras regiões, que isso aconteça para que a gente consiga tirar esses pacientes que estão ficando mais de 24 horas aguardando internamento na UPA de Lages. E Clayton, quais são essas medidas na prática? Porque a gente recebeu informação que aí no município até algumas unidades de saúde estariam ficando abertas até um horário mais estendido para atender maior número de pessoas. Na prática, qual é a medida? Porque daí foi feito esse decreto de emergência em saúde pública na semana passada. O que que na prática isso significa para a cidade? Vai ter contratação de mais profissionais? O que que vai ser feito para amenizar essa situação? Além da agilidade para poder acelerar a contratação de mais profissionais médicos e principalmente de enfermagem, nós vamos estender os horários das unidades de saúde para o atendimento. Nós já iniciamos isso nessa semana, algumas unidades já começaram a fazer o atendimento estendido, com horário estendido para descarregar um pouco a demanda que vai para a UPA. Estaremos nas próximas semanas, no máximo até semana que vem, anunciando já a migração do atendimento das crianças da UPA para uma outra unidade. Estamos adequando o antigo pronto atendimento que existe no centro da cidade para poder fazer esse atendimento específico da demanda de menores de 15 anos, para conseguir fazer ali esse atendimento, separando a demanda do adulto e do infantil, para a gente poder ter essa maior capacidade de aproveitamento da estrutura da UPA, que vai ficar lá somente para atendimento adulto, para poder, caso a gente não consiga ter maior aceleridade nos internamentos hospitalares, pelo menos ter mais espaço físico para poder estar fazendo com que esses pacientes aguardem numa situação mais confortável do que está hoje. Município de Lages, a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravação, tem pouco mais de 160 mil habitantes, né, que você falou? Em torno de 160 mil habitantes. Em torno de 160 mil habitantes. E em relação ao atendimento de crianças, que acaba sempre mexendo mais, né, chamando mais atenção em relação a atendimentos pediátricos, a gente sabe de toda a situação, a gente acompanha aqui, inclusive no Linha Verdade, a questão de outros municípios aqui da região e do estado também, tem um número de quantas crianças estariam esperando para um atendimento ou como é que está a situação da fila, você já falou um pouquinho, né, mas tem um número de quantas crianças que estão esperando e realmente tem mais alguma outra situação de doença, além dessa questão respiratória? Bom, a partir do momento que nós estamos com os hospitais super lotados, né, as emergências lotadas, as emergências hospitalares lotadas, nós acabamos tendo situações que são mais complexas, ficando também represados na UPA, né, paciente com suspeita de AVC, suspeita de infarto, tem passado pela UPA e tendo esse tempo de espera de remanejamento para as unidades hospitalares, que é o que causa uma preocupação muito grande para nós. Em relação à pediatria, em torno de um terço do atendimento da UPA, neste momento ele acaba sendo de atendimento de crianças, né, das nossas atendimento infantil e exatamente por esse volume nós estaríamos separando essa estrutura para outra unidade, para a gente poder descentralizar, né, não deixar esse atendimento todo centralizado na UPA. Então a demanda, ela é, a grande parte das crianças, quase 90% dos casos são síndromes respiratórias, mas nós estamos com os leitos, nós temos um hospital infantil aqui em Lages e a grande, a capacidade de atendimento de internamento desse hospital também está altamente elevado, o que tem causado também algum tempo de espera para os casos de internamento, onde o paciente tem que aguardar para poder ser encaminhado para o hospital. Nesse caso, qual é a orientação que vocês estão dando para o pessoal de Lages, nesse momento? Porque, além disso, outras doenças, outros problemas continuam, né, além dessa questão da superlotação por conta de síndrome respiratória, qual é a orientação de vocês? A orientação da Secretaria tem sido de que os casos que não são urgentes, né, casos inclusive de síndromes gripais que não necessitem de atendimento imediato, sejam atendidos nas unidades de saúde, por isso a extensão dos horários das unidades de saúde, para que a gente possa tentar deixar o atendimento da UPA, né, dos locais da unidade de ponto atendimento mais especializado possível, para que a gente possa dar uma atenção maior para os casos que mais têm necessidade, né, e obviamente existe classificação de risco quando o paciente chega dentro da UPA, mas quando a demanda de atendimento é muito grande, existe todo um anseio das pessoas que são de casos não urgentes, que acabam aguardando muito tempo, em torno de 3, 4 horas para serem atendidos, o que gera uma insatisfação, né, e acaba incomodando as pessoas que buscam esse tipo de atendimento. Com certeza, e esse decreto tem validade por 90 dias, é isso? Esse decreto tem validade por 90 dias, prorrogável por período igual, ou seja, ele pode ir até 180 dias, se a situação não analisar. O município está acionando vários órgãos, né, nessas últimas semanas, inclusive o Ministério Público, para acompanhar toda essa situação e também trazer o governo do Estado para essa discussão, né, e também, porque parte da solução passa por leitos hospitalais, né, e o internamento nesses leitos, e se for necessário remanejar para outras regiões, que o Estado auxilia a região nesse momento, já pela situação que a gente está vivenciando aqui. Então tá certo, secretário Clayton, muito obrigada por conversar com a gente aqui no programa. Eu que agradeço o convite, fico à disposição, espero que a gente consiga, na próxima conversa, estar falando de um assunto de solução desse cenário que a gente está vivendo nesse momento. Obrigado. Obrigada também, com certeza a gente espera voltar com boas notícias. Secretário de Saúde de Lages, Clayton Camargo de Souza, falando sobre esse decreto da semana passada, situação de emergência na cidade, por conta do grande número de pessoas com síndromes respiratórias, conversando conosco, falando um pouquinho da situação na saúde do município.